Assumindo uma nova gestão, novamente como vice-presidente, você já foi convidado e já aceitou o convite também para ser técnico dos veteranos. Qual é a sua expectativa com relação a esses novos tempos? Então, esses novos tempos estão pegando a gente de tal forma que para quem gosta do judô e quem vive do judô, está sendo muito difícil a gente viver nessa pandemia sem estar podendo pegar no kimono. Eu espero que essa pandemia consiga a vacinação, a gente consiga que os nossos governantes tenham outra posição para a gente poder dar início com o esporte e a saúde. A saúde é fundamental para essa pandemia, para a gente estar bem com o nosso sistema imunológico. E a gente teve que se adaptar. Eu mesmo, fazendo um pouco de propaganda aqui, eu tenho feito vídeos praticamente todo dia. A nossa prefeitura, durante a pandemia, ela pediu para a gente que, no meio expediente, a gente fizesse algum tipo de publicação de vídeo online para poder passar para os nossos alunos. aí foi meio que um empurrão. Aí eu comecei a praticar esses vídeos, fazer esses vídeos, estava fazendo vídeo em casa mesmo, até com a minha esposa. Estava começando o judô, coitado. Uma boa disposição para ela poder cair para mim, estar sempre aqui gravando. E a minha intenção é passar esses vídeos para os meninos, para eles poderem estar praticando em casa. E para quando voltar também, a gente ter como se fosse uma enciclopédia digital. Porque tudo que eu passo nesses vídeos é mais ou menos tudo que eu passo com meus atletas. Lógico que tem muita coisa que eu estou aprendendo, que eu tenho visto nas competições, que eu tenho recriado. Mas a nossa base, a gente procura fazer tudo que tem de antigo e de novo no judô, contemporâneo, e para a gente poder passar isso para os meninos. É uma forma de mantê-los treinando. Durante essa pandemia, eu tentei fazer um pouco de funcional no início online, mas o online não estava indo muito bem. Depois a gente foi para o presencial, a parte física e funcional mesmo, com todo o distanciamento e seguindo os protocolos. Foi muito bem. A melhora física, o condicionamento físico dos nossos atletas melhorou muito. Agora a gente está esperando poder voltar para o tatame. É isso aí. Nós vamos deixar, viu, Lucas? Deixar no descritivo do programa lá o link do seu canal. Porque realmente, galera, são vídeos de altíssima qualidade, vídeos muito didáticos e realistas. Inclusive, o Lucas demonstra as técnicas e depois passa um vídeo de uma disputa de campeonato. Então, isso é uma coisa realmente muito realista. E o que ele fala ali, realmente, a doutora Gisele, a esposa do Lucas, tem sido uma parcerona nele nesses vídeos aí. Obrigado, Lucas. Fossati, é com você. Ô, Sandrinho, eu tenho dó de agir, viu? Ô, CC, pega leve com ela, hein? Doutora Gisele, eu vejo. Moçada, quem puder, que nem o Sandrinho falou, está no descritivo do canal, tem lá o canal do CC, Lucas Correia Reis, muita coisa interessante para quem está aí paradão poder estar estudando e treinando, né? Mesmo nesse tempo de pandemia. Obrigado. Obrigado.